Fala galera! Como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem por aí, porque aqui está tudo ótimo. Se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever no nosso canal. Seja muito bem-vindo, tá? Eu sou a Sara Gontijo. Deixa um like nesse vídeo que ajuda muito, porque hoje nós vamos fazer adesivo. Como assim, Sara? Que adesivo? Vamos fazer um adesivo para você colar, pregar aí onde você quiser. E precisaremos de papel contact, né? Eu vou fazer, no caso, com papel contact. E a arte, no caso, o que você quer fazer. Essa daqui foi a que eu escolhi, que é o número 5, Chanel Paris Parfum, entendeu? Porque eu vou colocar no meu tonel decorativo, mas eu vou deixar aqui na descrição para vocês, tá bom? Para quem não sabe o que é papel contact, gente, é um papel adesivo e ele é assim, ó. Aqui nessa parte da frente, vem a cor que você escolhe, lá no caso, né? Tem decorado, tem assim, liso. E aqui nessa parte de trás, é assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês, tá vendo? É bem assim. É, vou deixar aqui para vocês como que eu fiz isso daqui, tá? Pelo computador mesmo, abri o programa que eu geralmente uso para fazer artes e tal. Você pode usar o que você tiver aí, tá bom? Daí você vai escolher, no caso, o que você quer escrever, ou se vai ser algum desenho. É claro que se for escritas assim como essas minhas, vai ser bem mais fácil. Eu fiquei olhando ali alguns exemplos para eu poder não errar, ver como que escreve a ordem, tudo certo. Daí depois que eu montei tudo certinho, foi só imprimir e ficou desse jeito. Como vocês viram aí, eu fiz lá no programa mesmo, no computador. Vocês acham desse daqui para imprimir? Porém, eu não achei nenhum que tivesse dado certo, eu até tentei. Então, eu acabei escrevendo lá mesmo e medindo de acordo com o tamanho que eu queria. E aí, gente, vamos ver aqui o que a gente faz, né? Primeiro, gente, eu vou ter que passar isso daqui para cá, para depois a gente recortar, né? Então, bora lá. Vou cortar aqui esse pedaço que eu irei usar, que é pequeno, né? Tá vendo? Para a gente poder passar isso para cá. Deixa eu marcar aqui. Pronto, depois de ter feito isso daqui, agora eu vou usar a caneta aqui, régua certinho, para eu poder marcar, né? Transferir essa escrita toda para essa parte de baixo. Gente, tomem bastante cuidado com as marcações que vocês irão fazer, pois podem ficar espelhadas, tá? Então, teve algumas letras que eu tive que arrumar depois certinho, pelo fato de que o preto que eu estou usando, que é a cor, está atrás. Então, tomem bastante cuidado com isso, tá? Prontinho, gente. Terminei de recortar tudinho aqui. Se você não assistiu o último vídeo, deve estar se perguntando o que esse tambor está fazendo aí no meio, né? Então, vai lá assistir, vou deixar aqui na descrição, ok? Gente, e assim ficou o adesivo depois de colado, tá vendo? Olha, eu colei letra por letra, tentei medir ali para ficar bem retinho e ficou assim. E você pode fazer qualquer tipo de adesivo, tá? Qualquer coisa. O único trabalhinho mesmo é na hora de recortar certinho, com estilete ou tesoura, para ficar bem retinho. Mas, olha, ficou bem bonitinho, tá vendo? Ficou parecendo um adesivo mesmo, comprado. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like, tá? Avalia esse vídeo para mim, por favorzinho. Se inscreva no canal, está tendo vídeo todos os dias, nesse mês de outubro. Eu vou ficando por aqui. Aproveite para deixar sugestões de vídeos aqui para mim. Um beijo e até o próximo vídeo, que é amanhã, tá? Tchau! Tchau!